Mais de 4 mil médicos que se formaram fora do Brasil fizeram nesse fim de semana a primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida. Para atuar como médico no Brasil, o profissional formado no exterior precisa fazer uma avaliação para revalidar o diploma. O gaúcho Rafael Arruda cursou Medicina na Rússia e está fazendo as provas pela primeira vez. Ela não foi nenhum bicho de sete cabeças, mas ela também não foi fácil. Tem umas questões em que dá para errar, mas eu acho que ela foi bem elaborada e acho que no geral ela vai analisar bem sim a capacidade dos estudantes de conseguir atuar no Brasil como médicos. Embora ainda não tenha decidido se vai voltar ao Brasil, Rafael acha importante revalidar o diploma. Eu acho que é importante o estudante que tenha se formado fora, que seja brasileiro, revalidar no Brasil em caso de decidir retornar algum dia. E também porque acho que trabalhando um pouco no Brasil, não importa o quanto, é uma experiência também muito grande para depois sair daqui e tentar ajudar de alguma forma em outro país. O boliviano Bruno Heredia fez Medicina em seu país, mas decidiu trabalhar aqui porque acredita que o Brasil oferece melhores condições de trabalho. A primeira causa acho que é pela remuneração econômica e a outra é porque tem um melhor trato com os médicos aqui que em outros países. Bruno pretende se especializar em cirurgia e acha importante que haja provas de revalidação de diplomas para médicos formados no exterior. Toda pessoa tem que ser avaliada em algum momento para saber se é capaz de acercer a profissão, independente do país. Para revalidar o diploma, os examinandos devem demonstrar competência em cirurgia, pediatria, clínica médica, ginecologia obstetrícia e medicina de família e de comunidade. Neste domingo, os médicos fizeram avaliações escritas com provas objetivas e discursivas. A segunda etapa serão as provas práticas, que estão marcadas para o mês de dezembro. A edição do Revalida deste ano recebeu mais de 4 mil inscrições, o que representa quase o dobro de inscritos em relação ao ano passado. A maior parte dos médicos que estão prestando o exame são brasileiros, seguidos pelos bolivianos, colombianos e cubanos. Cerca de 2 mil profissionais tentam revalidar diplomas obtidos na Bolívia, seguidos por formados em Cuba e na Colômbia.